Atenção! Última chamada para a Petas Jogas de Barro, da equipe Espakao Ascola. Concordador, jogador 2. Atenção aí no começo. A manga aí, então a forma tem juízo. Aí, 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 aí! Puxa pro meio! Puxa! Pega aqui na calça! Isso, garoto! Isso! Tem que terminar por cima! Anders, tem que terminar por cima, Anders! Que pariu, irmão! Esse pulmão tá curto, hein, juízo! Curto demais essa agora, essa manga, juízo! Tá no antebraço! Olha ali, juízo! A metade do antebraço, o primeiro deles. Maior pro meu! Vai, vai, vai! Vai! Ó, vamos valorizar as posições, hein, Anders! Valorizar a posição, hein! Comenta na coxa dentro, vai ajustar toda a linha de braço! Aproximou o setor aqui, aproximou o setor Aproximou o setor aqui, aproximou o setor aqui, aproximou o setor aqui Aí, agora Anderson, a minha Anderson, vai que eu dança Vase equilibrando ele,star onde se equilibra, está lá agora! Pra levar assim vai ter que pegar a calçada Trabalhar pra entrar embaixo Guarda de controle Guarda de controle Essa mão é pra você Anderson Aí não chega nada Vamos explorar essa pegada da calça esquerda Calça esquerda também Anderson Volta a mão O tempo todo o controle da mão dele Anderson Puxa a mão pra você Anderson Isso, isso Não, não, não chega Vai voltando o joelho Aê, 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 excelente Pode pegada Pode pegada Ó, manga e calça Anderson Manga e calça O primeiro agora é gola hein Ele vai querer se escapa Se quiser fique em pé Puxa de novo Se quiser fique em pé Puxa de novo Se quiser fique em pé Puxa de novo Gola, gola. Tem que melhorar a pegada, Anderson. Aê, aê! Guarda segura, hein? Guarda segura. Estoura, estoura. Estoura a pegada dele, Anderson. Aê! Se arruma, Anderson. Se arruma no seu jogo. Vou botar mais ritmo, Anderson. Vou botar mais ritmo, Anderson. Vamos botar gols aí, Anderson. Vamos, vamos. Guarda a segurança, Anderson. Anderson, Anderson. Anderson, Anderson. Lebra essa pegada. Lebra essa pegada. Ele precisa não poder se esticar. Deixa ele se esticar quase dentro da guerra. De novo, de novo. Quatro minutos, Anderson. Tá perfeito. Tá perfeito. Ó, pegada forte, hein? Pegada forte, hein? Pega da forte. Quatro minutos pra ser um grande sonido. Aê! 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 gado! E Andorio Manuel dos Santos, Atos Jiu-Jitsu, Daniel Branca Atos Miqueira, Atos Jiu-Jitsu, favor comparecer ao pódio. Inscreva-se, atas altas Inscreva-se alvo Tomei na Calfe Não deixa solto, não deixa solto, não deixa solto, não vai deixar o fim da hora, vai na força aí, aí você vai, aí você vai, aí você vai. Não deixa, não deixa, ele vai deixar o final, não deixa. Ó, ó, a galera forte, hein? Atenção nesse final agora. Ó, ó, a casa direita tá próximo, hein? A casa direita, ó. Ó, ó, ó. Vem balançando ele, vem balançando ele. Ó, pegada forte, hein, no meio. É sua. Ó, ó, agora ele vai querer chutar a coxa, Anny. A pegada bem estímil aí agora, hein? A pegada é sua. Pega a coxa. Aí tá, ó, em frente com ele, Anny, em frente com ele. Não deixa o calbício, não deixa o calbício. Não vai continuar o balançando dele. Não vai continuar o balançando dele. Ei, vamos, 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 vamos. Vamo, 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 vamo. Vamo mesmo, vamo, vamo. Vai, 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 vai. E aí, pessoal! Deixa ele tocar! Deixa ele tocar! Pegada é sua, André! Mas pegada primeiro! Pegada é sua! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Tira esse mão aí e vamos pegar! Deixa ele vir, André, pessoal! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Perna na frente! Perna na frente! Isso! Perna dura! Não vai chegar nunca! Perna dura! Perna dura! Mais a pegada! Mais a pegada agora! 10 minutos, André! 10... 5... 4... 3... 2... E aí Aplausos